Holodum Robótico Hall, protótipo de uma arquitetura fabricada por robôs. Obrigado. Olá pessoal, me chamo Vitor, sou aluno de arquitetura. Eu sou aluno da Unifax e nesse trabalho é a colaboração, na verdade, do curso de arquitetura e de mecatrônica, eu fiz com a aluna Mariana, que está aqui presente também, e vou apresentar para vocês, trabalho com o Holodum Robótico Hall, que envolve a aplicação de robótica na arquitetura e na construção civil. Bom, para começar, quais são os desafios hoje que a gente tem no mercado da construção e por que a gente explorar as tecnologias. Temos um problema muito grande com relação à produtividade no setor. Vamos ver aqui nos gráficos que, há duas décadas, o setor da construção civil é o setor que menos cresceu e menos se destacou no mercado, entre todos os outros de arquitetura e serviços. E muito disso se deve ao uso da tecnologia e aderir à nova indústria. Aqui nesse gráfico temos, vamos ver que tem pelo menos 36% de projetos de edifícios grandes, tem três meses de atraso. E isso é um dado do Reino Unido sobre o mundo inteiro. Então não é só no Brasil, realmente o setor de construção no mundo está estagnado tecnologicamente. E temos uma relação também muito grande entre o tempo de construção e a taxa interna de retorno, o que já nos induz a buscar por novos meios de produzir com mais eficiência. E aí temos a quarta revolução, as novas tecnologias, a indústria 4.0 que veio com os sistemas mais eficientes e autônomos para buscarmos realmente alavancar de forma exponencial tanto a produtividade no setor. E aqui são os nove pilares do avanço na indústria 4.0 e nosso destaque maior na pesquisa que é para os robôs autônomos. Bom, e como a robótica é aplicada hoje na construção? Já temos muitos exemplos ao redor do mundo de robôs em escala real que já aplicam projetos e temos diversas vantagens de usar essa metodologia. Temos o menor desperdício em obra que é evidenciado por diversos projetos de efeito. Uma maior produtividade em produção, precisão e execução no projeto, maior segurança do trabalhador, possibilidade de novas soluções construtivas mais complexas. Temos uma possibilidade de construção em ambientes hostis também, que seriam muito difíceis a mão de obra humana e uma redução significativa de custos além do custo do próprio braço robótico. Já temos algumas instituições presentes no mundo que se destacam no cenário, que são o Gramazzo Kohler, que é um escritório de arquitetura, as faculdades de Zurique e Delph, que já exploram bastante essa tecnologia. E você pode dar um place nesse vídeo. aqui já demonstra pra gente algumas aplicações na atualidade e realmente a eficiência desses sistemas. E isso vai desde impressão 3D, a aplicações de bloco, argamassa, cortes a laser pra moldura de concreto, enfim. E como exemplo de um projeto já no Arga Scala, temos um museu que vai ser construído em 2020, na Coreia do Sul, que será inteiramente construído com braços robóticos e com o uso de drones também, pra acompanhar o andamento em tempo real do projeto a ser executado. E enfim, chegamos ao nosso estudo de aplicação de como realmente usar essa tecnologia que é tão necessária hoje no cenário. E na verdade, uma forma de buscar, por meio de projetos, a aplicação real disso e como podemos aproveitar de uma metodologia mais simples. Aqui temos nosso primeiro projeto, que é o do Robert Wall, que eu vou apresentar pra vocês hoje. Pensamos inicialmente pro projeto trazer um símbolo regional, que trouxesse um sentimento de pertencimento ao local. Então, preparamos um modelo de uma parede que rotaciona pra formar a imagem do Lodun. E selecionamos pra isso o software de modelagem paramétrica, que é o Rhinoceros. E com o auxílio do Bresshopper fizemos através de códigos a montagem dos blocos, com dimensões que podem ser modificadas a qualquer hora, e uma associação da imagem que queríamos projetar da parede, nesse caso a imagem do Lodun. Para a materialização dos modelos, fizemos impressão 3D na máquina livre e em filamento PLA branco. Foram pra esse modelo 470 peças, sendo que 30 minutos de impressão pra cada peça. pode rodar esse vídeo, por favor? Aqui já é uma aplicação da execução no laboratório da Unifax de mecatrônica, dos primeiros testes, na verdade com o braço robótico, e realmente percebemos a eficiência dele. Ainda tínhamos auxílio humano, nesse caso, mas percebemos que ele tem uma precisão realmente imensa e uma facilidade muito grande de criar projetos rápidos e complexos de forma precisa e efetiva. Aqui trabalhamos com um controle pra esse robô específico, que repassamos o código que criamos no computador pra esse controle e utilizamos no braço robótico. e temos aqui uma fonte de alimentação que sempre repomos os blocos. O rumo da pesquisa agora. Estamos buscando por meios de melhorar a produtividade, melhorar a metodologia de projeto e os processos que utilizamos pra aumentar a produtividade da execução. Precisamos de disseminar e estimular o conhecimento tecnológico, tanto no cenário acadêmico como no cenário profissional, com essa busca de aplicabilidade de novas tecnologias. A produção de novos protótipos pode ampliar nisso também. E aqui temos um exemplo da primeira parede que conseguimos construir inteiramente com o braço robótico. Então, ela foi 100% construída com o braço, sem só auxílio humano pra alimentação. E nossa ideia futura também é produzir um protótipo em escala um pra um, pra servir de exposição de repente na Unifax e estimular pra que mais pessoas se interessem pela tecnologia, pela área e busquem também inovar e buscar novas soluções. E como ideia final, de montar de repente uma startup que busque testar essas novas tecnologias de uma forma mais ampla, aplicando ao cenário da construção por meio de braços robóticos e criando modelos mais complexos e maiores pra que possamos testar com mais efetividade como seria executado em uma obra. Aqui são alguns dos temas que nós chegamos à conclusão com o grau de inovação. A adoção da robótica pra utilização. Nossa contribuição técnica seria o aumento da produtividade, segurança e precisão e a redução de custos e desperdícios em obra. E a execução de projetos com braços robóticos na área da construção civil. Bom, e qual o próximo passo depois disso que temos de expectativa pro futuro da construção? Acredito que a robótica e a indústria 4.0 em geral vão alavancar muito o setor da construção. Ainda temos muito o que esperar, muito do que ver. E com o auxílio de braços robóticos com certeza vamos ter um futuro com menores desperdícios, com projetos mais sustentáveis e que vão ser executados com maior complexidade e maior precisão. Agradecimento em especial à integrante Mariana Matos, que está aqui presente de Mecatrônica, que sem ela não seria possível manusear o braço robótico. Os professores Lucas Figueiredo, Luiz Gustavo e Eduardo Parente, da Unifax, e a equipe do Laboratório de Sistemas Mecatrônicos e a própria instituição da Unifax. Aplausos Aplausos Aplausos